Abrindo as festividades do Carnaval em Pindamonhangaba, a cantora Mara Maravilha realizou um show nesta sexta-feira. O show começou com quase três horas de atraso. Depois disso, a cantora subiu ao palco, pediu desculpas pelo atraso, explicou os motivos e deu prosseguimento ao show que teve duração de uma hora. Música Amém? Porque Deus tem sido Deus na minha vida. Eu quero profetizar a misericórdia de Deus sobre a tua vida. Eu quero profetizar a bênção, a proteção, o livramento, a graça, o perdão. Eu quero profetizar toda sorte de bênção na tua vida. Levante as mãos você que crê e diga eu receio. Eu receio em nome de Jesus. Deus, em nome de Jesus, vai nos quatro cantos dessa cidade de Pindamonhangaba. E assim como o Senhor marcou os ombrais ali daquela cidade, eu quero que o Senhor marca também. Eu profetizo que Pindamonhangaba pertence ao Senhor Jesus. Aleluia! Que todo espírito de prostituição, todo espírito de violência, todo espírito de morte, todo espírito, meu Pai, contrário ao teu espírito nessa cidade, está recebendo ordem para bater em retirada. Quem concorda comigo? Cadê? Cadê os profetas aqui de Gideão? Será que aqui no meio tem profetas? Será que você é um profeta também? Será que você é o escolhido de Deus? Então levante a mão e profetize. Eu profetizo Pindamonhangaba abençoado em nome de Jesus. Eu profetizo. Eu profetizo. Aleluia! Glória a Deus! Amém? Bem forte para Jesus! Agora pode dar um tempo na chuva aí, né Senhor? Pode dar um tempo aí. Quem vai dançar na chuva comigo? Vamos dançar na chuva comigo? Eu danço, eu danço. Aleluia! Um, dois, um, dois, três e um! E aqui não vai que rouba, a Fabrícia! Vem com a mesa! A Fabrícia, a Fabrícia, a Marta e o último a Fabrícia! O Espírito de Deus mora em mim, eu canto como rei da Vídeo. Se respeita o universo e mora em mim, eu canto como rei da Vídeo. Eu canto, eu canto, eu canto como rei da Vídeo. Eu canto, eu canto como rei da Vídeo. Eu canto de Vídeo, assim ó! Logo após o show, a cantora conversou com a Impensa, falou os reais motivos do atraso e também contou um pouco sobre sua carreira. Mara, você é mais uma vez aqui em Pindamangal. Como é que foi esse show hoje aqui na abertura do Carnaval da cidade? Olha, é um desafio, porque como eu estava conversando até mesmo com um dos organizadores do evento, que faz parte da Secretaria, da Prefeitura, é colocar na abertura do Carnaval, que é visto como uma festa, né, como dizem, carnal, mundana, um louvor. Eu acho válido, eu acho válido por quê? Porque Jesus, ele ia na casa de Raab, ele ia na casa da prostituta, Jesus, ele ia na casa de Zaqueu, ele ia na casa do cobrador de impostos. E você acha que se Jesus estivesse hoje aqui, ele não estaria também falando do amor dele, não é isso? E eu acho que Jesus, ele ia na casa da misericórdia dele, para todos esses que muitas vezes acham que numa bebida, numa droga, num sexo ilícito, está achando o prazer dessa vida. E o maior prazer, a dose mais forte realmente é o Senhor Jesus. Então, para mim, está sendo pioneiro esse trabalho. Legal. Mara, o seu show começou com quase três horas de atraso. Quais foram os motivos real disso? Bem, primeiro não foram três horas, né, foi uma hora e pouca, porque o show estava marcado para umas oito, a gente começou por volta de dez e pouca. Mas eu acho que isso foi muito relevante, a compreensão principalmente do público, tá, um dia de chuva, e a compreensão também de todos os profissionais da prefeitura, que entenderam que foram forças maiores, acidente, infelizmente na estrada, época de festa, o povo viajando muito. Mas eu peço perdão mais uma vez, pelo atraso, mas eis-me aqui, eu fiz a minha parte. Deixa uma mensagem, então, para todos os foliões nesse carnaval. É que o carnaval vai passar e sempre tem a famosa quarta-feira de cinza, mas quem está com Jesus não vai ter cinza, vai ter dupla honra, não é isso? Então, eu não, eu já pulei carnaval, já saí em escola de samba, já fiz coisa que se não fosse a misericórdia de Deus eu não estaria aqui, entendeu? Então, eu não julgo, mas eu posso assegurar que a verdadeira alegria é a alegria aquela que nos embriaga sem recursos de química, de droga, é a alegria do Espírito Santo. E a minha mensagem é essa, que cada um que está nos vendo possa encontrar a verdadeira alegria que é a presença de Deus através do Espírito Santo, tá bom? Deus abençoe vocês. Obrigada. Música Música Portal R3 na cobertura do Carnaval 2013 em Pindamonhangaba.